Um giramundo como eu Que vive a vida a procurar Alguém que siga o meu caminho E veja como eu Se caminhando eu encontrar Alguém que pensa como eu Será o fim dessa estrada E finalmente irei parar Com tantos dias Esperarei E de passo em passo Eu procurarei E acharei, acharei, acharei Irmão vagabundo como eu Também merece ser feliz Pois eu só quero desta vida Ter um amor somente meu Com tantos dias Esperarei E de passo em passo Eu procurarei E acharei, acharei, acharei Irmão vagabundo como eu Também merece ser feliz Pois eu só quero desta vida Ter um amor somente meu Ter um amor somente meu Ter um amor somente meu Ter um amor somente meu